Bom dia aos amigos que acessam o canal, aqui é o Wadi, agora a gente vai fazer aquele teste que eu tinha falado que eu queria fazer, que é executar o pagamento na Moderna Smart do PagSeguro, mas só que esse pagamento eu quero fazer usando a função contácticas. Vamos usar o cartãozinho PagBank, vou pegar meu cartão aqui, aqui está meu cartão, vocês vão ver aqui embaixo o meu nome, vamos lá, ligar a máquina, a acionar o aplicativo vendas Vamos botar o valor de R$1,05 Pronto, R$1,05 A gente vai fazer o pagamento por aproximação com o cartão PagBank Contactless Vamos lá, cobrar Aí você tem que lembrar que quando você vai pagar com esse cartão, você tem que pedir para a pessoa botar crédito, tá? Aí já está ali, vamos aproximar aqui Viu? Está passando Então eu passei, foi bem rapidinho no instante, ela faz a operação Gente, eu tenho parceria com o PagSeguro, quem quiser comprar alguma máquina do PagSeguro é só acessar os links que eu deixo no canal, você executa a compra da sua máquina e é feliz, vai receber esse cartão, esse cartão acessa a conta direto, tá? Que é essa conta aqui, ó, PagBank Então é muito massa, o cartão agora não precisa mais você carregar seu cartão, tá? Não carrega mais ele Então é isso, também tem o link da máquina Mercado Pago Pro Quem quiser comprar alguma máquina é só acessar os links e ser feliz E a Máquina Mercado Pago Pro também está lá, é só você clicar no link e executar a compra Um bom dia para todos, se inscrevam no canal, dançam e comentem o que acharam e estamos juntos E aí